E aí, família, mano, beleza? Velho, quero trazer mais vídeo pra vocês, galerinha, família, mais vídeo de Poké Champions aqui no canal, né, mano? Mais um vídeo falando sobre, bem dizer, uma atualização, né, cara? A atualizaçãozinha que chegou, a última atualização que chegou no game, né, cara? Vocês viram no episódio passado que eu mostrei pra vocês esses novos Pokémons aqui, né, mano? Que é o novo biotipo, né? Que é o Spirit, beleza? Pra você ter um, você precisa ter um Pokémon Virus e depois colocar ele Spirit, mano. E junto também chegou várias outras coisinhas, cara, como essas Poké Bola e o sistema de profissão, mano. Que eu vou estar falando pra vocês nesse vídeo, como funfa esses dois systemzinhos, né, mano? Essas novas Poké Bola e o de profissão, tá bom, mano? Eu vou estar falando tudo nesse vídeo. Lembrando que Poké Chaps é um Pokétipo bem daorinha, né, cara? Que abrange vários tipos de Pokémon. Tem Pokémons aí até a sétima geração, se eu não me engano, ou é até a oitava, cara? Eu acho que é até a oitava, pra falar a verdade, né, mano? Tem Ultra Beaches, né, como vocês estão vendo. A Femorosa, obviamente, é um Pokémon Ultra Beaches. O Naganadel é um Ultra Beaches também, né, velho? Lembrando que esses dois Pokémons, eles são da Dialola, né? Obviamente aí, Dialolazinho. Tem Cinderace no jogo também, mano. Então, realmente, é um Pokétipo que tem até a oitava gen, né? Pra falar a verdade, o Cinderace é da oitava, né, mano? Hoje eu tô falando nas Neiras. Tô falando nas Neiras, mano? Cara, eu não lembro. Eu acho que sétima ou oitava, tá ligado? Enfim, mano, né? Eu espero que vocês já deixem esse likezinho aí embaixo. Compartilha, comenta e chama a galera pra jogar PKC, mano. Lembrando que o game tem Mobile e tem PC, mano. O game tá bem da orinha mesmo, é bem interessante. Tem vários vídeos aí no canal se você quiser acompanhar pra conhecer mais sobre o jogo, beleza? É um jogo bastante interessante, mano. Então, se você quer um game diferenciado, eu acho que você pode dar uma jogada aqui no PKC pra entender mais ou menos como funfa o jogo, tá bom? Bom, mas também se inscreve no canal, não se esquece, estamos quase com 9 mil inscritos. Estamos na busca, obviamente, dos 10 mil, mano, né? Até o final do ano, hein, 10 mil inscritos. Imagine 10k, cara. Dois dígitos aí, cinco dígitos. Isso é incrível, né? Galerinha, vamos lá, mano. Primeiramente, onde ficam as profissões, Coyaco? Segundo andar aqui do CP de Safra, ou você vai vir aqui nesse portalzinho aqui, cor mais bonita, beleza? Aqui você vai falar com essa bela atendente sentada, mano. Você vai pedir informações a ela. E ela vai dizer que aqui vocês contratam qualquer tipo de treinador, do mais forte ao mais fraco, sem exceção, né? Você pode ingressar em quantas profissões quiser, mas só poderia mostrar uma no look do seu personagem. Existem cinco níveis. Gostaria de saber mais sobre o quê? Profissões. Ela vai falar quais profissões tem, né, mano? Construir, ser especial em fabricação e remoção de addons, domador, ser especial em pokémons, ser digital, ser especial em itens, arquiteto em house, jardineiros em berries, pescadores em pesca, tá ligado? Vamos à profissão do look do seu personagem, né? Você não tem nenhuma, obviamente. Se você clicar em entrar, você vai passar pra cá, vai subir a escada e aqui vai ter quais vocês talvez queiram ingressar, tá ligado, mano? Aqui vai ter o domador, vai ter ali a costureira e vai ter aqui o engenheiro. Se não me engano, só tem essas três por hora. Eu acho, eu acho, né, que eu não achei aqui descida pra mais algum local, tá ligado? Eu acho que só tem essas três profissões por hora, tá ligado? Acabou de falar que tá em construção, então vai vir mais profissões. Mas lembrando que você pode ter todas, mas no seu look só pode ter uma. E então, a engenheira-chefe, que como vocês estão vendo, é a responsável por fazer as pokébolas. Quando você clica aqui em detalhes, mano, aí tem uns pagamentezinhos, mano. Por exemplo, carga estudante, você vai estar conseguindo fazer pokéballs, greatballs e ultraballs. obviamente o ADM me deu algumas pokébolas aqui, já não vou falar delas pra vocês. Vamos falar que ingressar, cara? Gostaria de começar a trabalhar? Trabalhar. Qual trabalho você quer? Eu quero o normal, cara, o estudante, mano. Seu trabalho me traga sem pokéballs, sem greatballs e sem ultraballs, né, cara? Então, ele pede primeiro esse daqui, né? Agora eu acho que eu tenho um lookzinho, profissão, engenheiro e estudante, tá ligado? Então tem que trazer essa primeira missão pra ele, que no caso é trazer aquele coisa, né, mano? Pagamentos, trabalhar, estudante. Sem pokéball, sem great e sem ultra, né? Essa é a primeira missão aí que ele pede foi me trazer pra ele. Lembra que pra vocês aí você tem que falar aqui e falar sair com ela. Mas antes de fazer essa missão, cara, essa primeira missãozinha, deixa eu mostrar as pokébolas pra vocês. Galerinha, por hora, as pokébolas só estão com hate, tá bom? Por exemplo, você não vai pegar uma Heave Ball, que é uma pokébola pesada, obviamente, que serve mais pra capturar pokémons pesados, não é isso, mano? Se eu estou enganado ou estou falando certo? Pode estar falando besteira. Mas eu acho que essa Heave Ball, obviamente, o Catch em pokémon pesado seria melhor. Só que não, aqui por hora não tem. Por hora! Por hora! Né? Ainda vai chegar outras profissões, o Shady ainda vai mexer tudo nisso. A level ball, obviamente, quanto maior o level do seu pokémon, mais fácil você capturar pokémons de level menores. A Heave Ball, não sei pra que serve. A Friend Ball, se você tiver um pokémon da mesma tipagem aqui, né, cara? Tiver matado ele, acho que é mais fácil de capturar. A Fast Ball, acho que é pra capturar pokémons mais velozes. A Dusky Ball, pokémons noturnos, né? Algo assim. Dream Ball, não sei também. Moon Ball, também não sei. Net Ball, não sei. Shared Ball, acho que só dá pra deixar mais bonito, né, cara? Mas enfim, vai vir todas essas informações, né? Então tem essas pokébolas por hora aqui, como vocês estão vendo, elas estão dando hate, cara. A Heave Ball é 20x aí pra capturar. A Level Ball é 15x. A Heave Ball é 10x. A Friend Ball também é 20x. igual a Fast Ball, que também é 20x. Dusky também é 20x. A Druin é 10x. A Moon é 18x. A Net Ball é 25x. E a Shared is 15x, tá bom? Esse vezes, obviamente, é quanto mais, é... tem mais chance de capturar. Lembrando que na Wiki, lá no site, tem tudo, mano. Se você clicar lá na Wiki, você pode ver tanto sobre as pokébolas, quanto você pode ver até mesmo a coisa dos pokémons, né, cara? Por exemplo, você vai lá em Pokébolas lá na Wiki. Aí tem lá uma abazinha de Wiki Spouse, tá ligado? Aí vamos supor que o Cat Hate lá do Bulbasaur tá dizendo que é 300, né? Então, ou seja, você aí tá atacando aí no máximo... Sei lá, cara, né? 300 pokébolas pra capturar um Bulbasaur, né? Já que o Cat dele é de 1x, da Pokébola normal. Aí dos outros vai diminuir. Por exemplo, cara, um Kakuna é 60, tá ligado? 60, mano. E lá pra baixo de Pilter. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, coisa rápida, mano. Vamos dar um TP aqui para Pilter. Deixa eu botar aqui meu alolo executor, obviamente, né? Vamos aqui para Pilter. O Kakuna, ele é 60 pokébolas pra você capturar. 60 pokébolas normais. Então, vamos supor aqui que se eu tacar, por exemplo, por um exemplo, 3 fastballs no Kakuna, eu vou estar capturando, Coyaco? Muito provavelmente. Tá ligado? Ou então, só com uma, talvez, você esteja capturando. Vamos supor aqui, ó. Taquei a primeira, vamos ver se nós capturamos. Ó, não capturou. Taquei a segunda, provavelmente, eu não vou capturar. Capturei, cara. Então, eu sou cagado, beleza? Sou cagado demais, velho. Então, acho que, não sei, né, velho? Porque, tipo, é 20x aqui. Mano, não funciona assim do jeito que eu tô calculando, tá ligado? Ou pode funcionar também, mano? Não sei, tá ligado? Ó, não capturei de primeira. Acho que a de segunda foi sorte, tá ligado, mano? A de segunda, acho que foi sorte. Eu vou gastar só mais uns aqui, mano. Deixa eu gastar mais uns, deixa eu ver se eu capturo de segunda. Ok, é, a de segunda foi sorte. Então, acho que sempre é de segunda ou terceira. É, eu acho que é do jeito que eu tô calculando mesmo, não é possível, acho que é esse cálculo mesmo, cara, né? Eu acho que é esse cálculo, ó, vamos supor, capturei de terceira, ó, não capturei de terceira, cara, meu Deus. Aqui foi, aqui fez 60. Então, a quarta vem, a quarta vem, ou meu cálculo tá tudo errado? Não sei como cumpra. Deixa eu ver. Ó, a quarta vem, então, né? Capturei, mano? Nem sei. Eu nem sei se eu capturei. Quem tá dizendo que se minha Pokébola quebrou? Cara, acho que eu não capturei não, tá? Oxi! Para capturar, porque eu monto desmaiado. Cara, e se eu tacar só uma, uma netball, essa netball aqui deve ser quebrada. Deixa eu ver o Oddy aqui no site, mano. O Oddy no site, tá dizendo que o Oddy, ele é 10, mano. Então, qualquer Pokébola que eu tacar aqui, é para me capturar, tá ligado? Qualquer uma, qualquer Pokébola que eu for tacar, eu capturo. Qualquer uma, qualquer uma. Por exemplo, deixa eu tacar essa Moonball aqui nele. É para me capturar, né? Obviamente. Pronto, beleza. Show! O Kakuna aqui eu não entendi ainda. Deixa eu ver. Não, eu não capturei o Kakuna até agora, velho. Tenho quase certeza. Vem aqui, vai ver aqui. Ó, Matei o Oddy. Deixa eu tacar qualquer outra Pokébola aqui, sei lá, uma que tem 15x aqui, essa Xeris, mano. Ó, 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 é. Tá bom, o Oddy é 10, é 10, tá ligado? Tem algum Pokébola aqui que nem que é 10, né, velho? Qual é que é 10 aqui? Amun, Amun, vamos ver só Amun, mano. Ou não, a Hill. É, é, tá. Por que o Kakuna não funciona? Tá com uma levelball aqui nesse bicho, mano. Tome. Capturei. Vamos, vai comendo, Raimundão. Vai comendo, vai comendo, trouxa. É mais ou menos do jeito que eu falei, tá bom, galerinha, né? Eu acho que funciona realmente, mais ou menos aí, do jeito que eu disse, speak, tá ligado? Tem nada a ver com o que eu falei agora, mano. Sei. Sei lá. Vamos aqui comprar agora só as Pokébolas aqui com o Leo Stronda, né, meu nosso querido Leo Stronda. Vamos comprar 100 Pokébolas aqui de cada. Ele quer 100 dessa, ele quer 100 dessa, ele quer 100 dessa. Pronto. Agora vamos lá entregar pra ele e ver o que é que acontece, né, galerinha? Mano, muito da hora esse sistema de profissão, tá? Tá bem interessante por hora. Tem as outras profissões, obviamente, pra você ver, né, mano? Lembrando que você pode ser, está em todas, tá? Pode entrar em todas. Ó, aqui vai ter mais profissões, como vocês estão vendo, aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, então literalmente só tem três profissões por hora, tá? São essas três. Vou falar aqui com o engenheiro, ele tem um de novo, mano. É... Cadê? Pronto. Detalhes, engenheiros sensuais de Pokébola. É trabalhar, cara, estudante. Completar. Você se publicar, agora eu sou um engenheiro estagiário, mano. Trabalhar. Estagiário. Agora ele quer 10 Premier e 10 Shares. Pode te mover, posso te mover para a área de Apricornis, ó. Lá você irá plantar e colher os Apricornis necessários pra preparação de bolsa. Mas eu tenho elas, mano. Completar. Ah, eu não tenho a Premier? A Premier eu não sei como consegue não, tá, velho? A Premier eu não faço a minimidade como... Caralho, ficou as Pokébola pra mim. Deixa eu pedir pra mim de me levar pra lá, cara. Área. Ok. As... Meia-noite todas as áreas serão perdidas. Plante sempre antes das 3. Ó. Sequência de plantação. Cabar o chão com a pá. Plantar a semente no buraco. Peraí, vamos lá. Peguei a pá. Peguei a pá já. Aqui. Cavei. Plantar a semente no buraco. Plantei. Regar com o regador e esperar até a árvore estar em 10. 10 barra 10. Tá crescendo agora, é só esperar. Olha que da hora, galerinha. Olha que massa, mano. Show, tá? Show. Muito da hora, mano. Muito massa. Regar com o regador e esperar o colher. É, é isso, ó. Agora como é que eu posso ver, mano? É, 3 barra 10 de energia, 5 minutos, né? Então, literalmente aqui é 5 minutinhos, né, mano? Eu acho que eu vou esperar esse tempo com vocês, pra você ver o que é que acontece, que eu também não sei, mano. Então vamos descobrir junto. Calma aí, daqui a 5 minutinhos eu volto. Calma. Ah não, galerinha, vai demorar bem mais do que eu pensava, né? Não é só 5 minutos, mano. É fase 4 de 10, ou seja, vai demorar bem mais, né, mano, pra acabar plantando. Não é somente 5 minutos, beleza? E pra você pegar mais sementes, é só daqui a 1 hora e meia, mano, quando você pegar a última, beleza? Então, né, provavelmente vai nascer a precórdia desaleatória, tá ligado, mano? Mas eu não sei como faz para, eu acho que nós podemos sair e depois voltar, né? Eu não sei como pra criar, tá ligado? Deixa eu ver aqui detalhes, mano. pagamento, sei lá, pagamento aqui, trabalhar, qual trabalho você quer fazer? O estagiário, né, mano? Aí ele vai lá pra área, completar, mano, se não tem o necessário. Cara, eu só preciso dessa prêmia, mas eu não sei onde é que essa prêmia tá, tá ligado? Não sei como consegue essa prêmia, bom, pra falar a verdade. Então, onde ela tá? Não sei onde é que ela consegue ela. Eu acho que é só fazendo, né, porque na loja não tem ela. dar uma mostrada a vocês, velho. Aqui só tem as normais mesmo, a normal, a Great e a Ultra. Ó, ó, tem três só, tá ligado? Mas, cara, não mais é isso, acho que vocês entenderam mais ou menos como funciona, beleza? E bastante interessante, parabéns aí, Shed, cara, por esse, esse sisteminha, mano, beleza? E é isso, mano, se você quiser saber mais sobre, sobre as, as profissões e as pokébolas, é só você ir lá na Wiki, né, eu acho que tem na descrição o site, e lá no site tem lá a Wiki, mano, e é isso, né, que como vocês estão vendo aqui, vocês ganham um papelzinho, depois quando você fala com a, com a mulher lá, beleza? Ela tá aqui, eu sou engenheiro estagiário, né, mano, aí tem as outras que estão pra chegar, e as outras duas que estão lá também, né, cara, que eu não esqueci agora quais são, vamos dar só uma olhada antes de acabar o vídeo, quais são as duas que tem? Entrar, tia, é, professor, costureira e, e domador, tá aí, costureira e domador, né, mano, aqui como vocês estão vendo, beleza? Como é que tá aí, cara, muito daorinha, parabéns aí, mano, e aí, são as pokébolas que estão bem bonitinhas, cara, acho que a Xeris é a mais bonitinha mesmo, não tem espaço aqui pra nada mais, galera, olha isso, tristeza, é isso, tamo junto, abraço a vocês, até o próximo vídeo de Poké Champions, mano, falou e real, valeu, woo!